Com uma nova lista publicada nesta quinta-feira, o Ministério da Fazenda deu mais um passo no processo de regulamentação das casas de apostas online no país. Até o dia 10 de outubro, quinta-feira da semana que vem, quem não estiver como autorizado na lista vai ser derrubado pelo governo. Em reunião no Palácio do Planalto, o Ministro da Fazenda atualizou o número de sites que vão ser descontinuados. Nos próximos dias, dois mil sites vão sair do ar, vão sair do espaço virtual brasileiro. Eles vão se tornar inacessíveis ao cidadão que está no território nacional. A reunião serviu para o governo apresentar novas iniciativas para enfrentar o problema das apostas online, que para o presidente Lula virou uma questão de saúde pública. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando que não tem, e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência, ou seja, as pessoas são dependentes, as pessoas estão viciadas. A ministra da Saúde antecipou que o governo vai propor uma revisão na classificação internacional de doenças. Existe uma classificação de doenças, que atualmente é 10, que se refere a jogo patológico, a dependência em jogos. É importante no mundo de hoje uma diferenciação para os jogos que são feitos online. O ministro da Justiça e Segurança Pública adiantou que a Polícia Federal continua investigando a lavagem de dinheiro das apostas online. A apuração envolve ainda a comercialização de celulares. Estamos também apurando a existência de celulares que são vendidos com jogos já embutidos no próprio aparelho. Isso também está sendo coibido. O ministro do Desenvolvimento Social afirmou que a pasta sugeriu examinar se não estão usando, sem consentimento, CPFs de beneficiários de programas sociais para fazer as apostas. E adiantou que cartões do Bolsa Família vão ser vedados para este uso. Vamos adotar para os cartões, em geral, da população. A proibição é uma regra, como foi já anunciada. E estamos também adotando um mecanismo próprio para o cartão do Bolsa Família, considerando que ele é um cartão administrado pela Caixa Econômica junto com o MDS. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL